Nossa, deixa eu ver, agora eu vou escolher umanas. Fim de semana, agora. Fim de semana. Dá tempo depois de cantar, aguenta, coração também dá, né? Lógico que dá. Onde dá um cano. Hoje é. Oh, 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 Fim de semana chegou Eu vou encontrar meu amor E é pra balanha que eu vou Oh, 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 Fim de semana chegou Eu vou encontrar meu amor E é pra balada que eu vou Não adianta ficar por aí, sofrendo de solidão O jeito agora é você curtir tudo com a minha mão Vai requebrando essa cinturinha, vai deixando até o chão No bolibol, no bolibol e no mexe-meche Eu vou dançando o bandeirão, até o chão Fim de semana chegou, eu vou encontrar meu amor E é pra balada que eu vou Fim de semana chegou, eu vou encontrar meu amor E é pra balada que eu vou Não adianta ficar por aí, sofrendo de solidão O jeito agora é você curtir tudo com a sua mão Vai requebrando essa cinturinha, vai deixando até o chão No bolibol, no bolibol e no mexe-meche Vou dançando o bandeirão, até o chão Fim de semana chegou, eu vou encontrar meu amor E é pra balada que eu vou Vou, fim de semana chegou, eu vou encontrar meu amor E é pra balada que eu vou Olha gente, lindo, 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 lindo Olha, a arena quebra cama, quebra cama, não é brinquedo não aqui, a arena quebra cama mesmo Pediu pra, pede pra ele cantar a música de Bruno e Marrone, duas vezes você Eita Você lembra dessa música? Agora sim, de cabeça De cabeça? Pode ser outra do Bruno e Marrone? Pode ser outra do Bruno e Marrone Agora, agora Aí pode que já tá acabando, até a gente lembrar já acabou Tá assim, ó Caminhei sozinho pela rua Vai se desce Vem com as estrelas e com a nua Vem com o bando da praça Tentando te esquecer Adoreci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era o dia e o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou bem bem Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me beija Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Eu não sou da praça Me bata, me aborça E aí, tá bom Olha Tchau.